Como declarar as suas caixinhas do Nubank no Imposto de Renda 2024? Estamos chegando na reta final para entregar a declaração de Imposto de Renda de 2024. O prazo limite para você entregar a sua declaração é no dia 31 de maio, pouco menos de uma semana para você entregar a sua declaração de Imposto de Renda. E como todo bom brasileiro, muitas pessoas deixam para a última hora, deixam ali para o dia 30, para o dia 29 e para o dia 31. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar de uma forma muito rápida e prática como que você deve declarar as suas caixinhas do Nubank lá no IRPF 2024, vem comigo. Como que funcionam as caixinhas do Nubank? As caixinhas do Nubank são uma forma lúdica de você investir. Como assim, Danilo? Uma forma lúdica. Você cria lá uma caixinha, comprar a casa, fazer uma viagem, comprar um carro, trocar a moto, você cria as caixinhas do Nubank e faz o seu investimento. Mas quando você investe, você não está investindo numa caixinha do Nubank, você está investindo em um ativo financeiro, um investimento que está por trás daquelas caixinhas. Existem dois ativos que estão por trás das caixinhas. O primeiro é o famoso RDB, Recibo de Depósito Bancário, que é similar ao CDB que os bancos emitem, mas o Nubank, por uma questão específica ali, ele emite RDB, porque ele é uma financeira. Não vou entrar nesses detalhes para não complicar o vídeo, combinado? E aí, a segunda forma de investimento é um fundo de investimento chamado NU Reserva Imediata. Cada um desses ativos declara de um jeito, beleza? Cada um desses ativos declara de um jeito. Então, bora aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como o que declara sendo um RDB e como o que declara sendo um fundo no Reserva Imediata. Eu não tenho aqui o informe de rendimento do Nubank para te mostrar, porque eu não invisto pelo Nubank, eu não tenho esses ativos no Nubank. Então, eu não consegui ninguém que tivesse para me mostrar. Mas eu sei que lá no informe de rendimento vai estar escrito lá, RDB e o fundo no Reserva Imediata, combinado? Bora aqui para a tela do meu computador. Ótimo, já estamos aqui na tela do meu computador, nós vamos abrir a tela de preenchimento. Fichas da declaração. Primeira coisa que você vai declarar são bens e direitos. O que é isso aqui, bens e direitos? Se você, no dia 31 de 12 de 2023, se você tinha investimentos lá no Nubank, nas caixinhas do Nubank, aquilo ali era um bem, um direito seu. Então, você tem que declarar esse bem e esse direito. Você vem clicar aqui em Novo. E aí, no grupo, você vai colocar o número do grupo aqui, de aplicações e investimentos, o grupo 04. O código, você vai colocar títulos públicos e privados sujeito à tributação, tesouro direto, CDB, RDB e outros. Então, você vai colocar RDB. Aí, titular, localização Brasil. E aí, você vai colocar o CNPJ da NU Financeira, que eu deixei já aqui anotado no roteiro, para a gente ter 30.680.820 mil contra 43. Está aqui o CNPJ da NU Financeira. Na discriminação, você vai escrever aqui, saldo em RDB no Nubank, a sua agência e a sua conta. Você vai colocar isso. E aqui, mais para baixo, você vai colocar o saldo que tinha no dia 31 de 12 de 2022. Então, digamos que tinha R$1.000 em 2022 e R$1.500 em 2023. Ponto. Só isso que você vai colocar. Fazendo isso, você está declarando o saldo que você tinha na conta, junto com a sua caixinha ali de reserva imediata com o RDB. Isso aí é tudo feito junto, certo? O saldo é considerado junto com a caixinha. Isso se for no RDB, tá bom? Agora, se você teve rendimentos, se no ano passado você ganhou, teve lucro, você não só tinha o saldo, mas você também teve lucro com esses investimentos. Como que você deve declarar? Você vai entrar aqui em rendimentos, sujeito à tributação exclusiva definitiva. Vai clicar em novo. E aqui em tipo de rendimento, você vai colocar número 6. O CNPJ da fonte pagadora, você vai colocar. Vamos colocar aqui o CNPJ. E aí você vai escrever aqui o nome da fonte pagadora NU Financeira. E você vai colocar o valor que está no seu informe de rendimentos. Ah, eu recebi aqui R$300,00 de rendimentos. R$300,00 de rendimentos. Ok. Mais simples do que isso, só dois disso. Não tem mais como ser tão simples quanto isso, beleza? Agora, o que muda? Muda se você tiver ali um fundo de investimento chamado NU Reserva Imediata. Se você tem um fundo de investimento, onde que você vai declarar isso? Você vai clicar aqui na ficha Bens e Direitos. Na guia Novo Bem Direito, você vai colocar Grupo 7. E aqui o número 1, fundo de investimento sujeito à tributação periódica, come cotas e tudo mais. E aqui você vai colocar o CNPJ do fundo. Vê aqui, CNPJ do fundo. E não é o CNPJ da NU Financeira. Qual que é o CNPJ do fundo? Eu encontrei um CNPJ aqui na internet. Mas o ideal é você colocar o CNPJ que está aparecendo no seu informe de rendimento. Porque o fundo NU Reserva Imediata tem um fundo master e tem algumas ramificações, alguns fundos filhos. Vão ter que ver qual fundo que o seu dinheiro está investido. Mas basicamente você vai colocar saldo na discriminação, saldo investido no fundo NU Reserva Imediata. E aí você vai escrever o saldo aqui embaixo, né? Sua posição no dia 31 de 2022, dezembro, né? E 2023, e vai dar ok. Feito isso. Ah, Danilo, eu tive lucro com o fundo NU Reserva Imediata. Então vamos lá, rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva. Vamos clicar aqui. Aqui nós vamos colocar aqui, ó, rendimento de aplicações financeiras. Você vai colocar o nome da fonte pagadora desse rendimento, que no caso é a NU Financeira, tá? Então o CNPJ da fonte pagadora, a NU Financeira. Você vai colocar o rendimento que você recebeu e dá ok. Todas essas informações estarão disponíveis para você no seu informe de rendimento. Não tem como você declarar o imposto de renda sem ter o informe de rendimentos. Não tem como. Você tem que ter o informe de rendimento. Combinado? Deixa pra mim aqui nos comentários se você conseguiu fazer a sua declaração, se você entendeu passo a passo, se você não entendeu também. Deixa aqui qual que é a sua dúvida que eu vou tentar te ajudar. Lembrando, Danilo, eu não sei como fazer. Eu tô com dúvida. Procure um contador. Eu, Danilo, não sou contador. Não sou especialista nessa área. Eu me viro, mas eu não sou contador. Quando eu tenho dúvida, eu procuro a ajuda de um contador. Combinado? Então, procure a ajuda de um contador aí pra te ajudar nesse processo. Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, arroba eu, Danilo Silva. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.